Batata genérica Ah, essa live aqui parece que caiu Vamos ver a primeira parte aqui Jogou tranquilo Canyon Simita Del Lago Tomou na cabana Vamos ver o que aconteceu Vamos ver o que que Traz um frango, tá querendo um franguinho Ai, ai o drift Nossa O drift do controle Veio Ah, não Mano Ele tomou do controle Dando drift, velho Nossa, cara Que ódio Caralho Filho da puta Que merda Nossa Esse foi pra ficar maluco mesmo, cara Esse foi pra ficar doidão, mano Que merda O controle morreu Morreu por causa do drift, mano Caralho Vamos ver aqui Vamos ver aqui o que que deu Ah Aí trolou Aí eu vacilei É Aí eu vacilei Aí aqui eu vacilei Porra Aí trolou Absurdos Vai trolar aqui no começo Também Caralho Caralho O controle desbalanceou tudo O Kylon tentando fazer all hit Ele vai tomar dos primeiros ganados Olha Puto Olha lá Olha lá Eita Olha 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 Eu já fiquei puto Começa Aí começa isso Ai meu Deus Que raiva Por que que essa merda Teve que dar drift, cara Nessa hora Eu comecei uma live cedo pra caraca Eu comecei uma live Antes de 5 horas da tarde Na verdade 5 e 15 da tarde, cara Comecei uma live cedo Pra render Aí O horário do controle me sacaneia Acabou essa porra da minha noite Calmo como sempre, Carlão Graças a Deus Aí ele passou a cabana E caiu a live Passou a cabana e caiu a live Vamos ver Ele voltou Depois Da cabana Tranquilamente Fugiu do gigante ali Show Calma, ele tá no castelo agora? Ah, ele não tomou mais Beleza Vou deixar o Carlão aqui Esquentar minha comida Pois eu tô